13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Sou Aliel Machado, presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, vereador pelo PCdoB. E a importância do 13º Congresso é que ele consolida as lutas e os movimentos que o PCdoB defende todos os dias em todos os lugares do Brasil. Nós consolidamos aqui no 13º Congresso os avanços e mudanças que o Brasil teve nos últimos 10 anos. E decidimos que esses avanços precisam continuar. Por isso, o PCdoB tem papel fundamental nessa transformação. A partir de agora, levaremos todas essas decisões para o Brasil inteiro, inclusive para o nosso Paraná. Parabéns ao PCdoB, parabéns aos socialistas que vão continuar com as mudanças que o Brasil precisa. 13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças.